Bora minha galera boa do canal trazendo aqui mais um vídeo A vaqueirama aí descendo a boiada aí com força É isso aí minha galera boa Não esqueça aí de se inscrever no canal Ative o sino para receber todas as notificações Bora meu filho Os vaqueiros não Pisa Vou filmar essa vaca que é a vaca do desejo de bugulu Eu tava esquecendo que eu tava parado E aí E aí